Vamos falar agora sobre o Ecomapa. O Ecomapa é uma ferramenta muito útil na abordagem familiar. O Ecomapa consiste numa representação gráfica de avaliação familiar que identifica todos os sistemas que envolvem e se relacionam com a pessoa ou com a família em questão no seu contexto. É um excelente instrumento que resume grande quantidade de informação e facilita a visualização dos recursos que podem ser explorados para melhorar o sistema social de apoio por toda a equipe de saúde. O contexto em que estamos imersos, que suportam e estruturam o universo relacional da pessoa ou da família, servirá para ilustrar, compreender, observar, tecer hipóteses e integrar e envolver os recursos disponíveis da rede para um possível apoio à família e à pessoa com diabetes. O Ecomapa é uma representação gráfica, então, que serve para representar como estão e como se dão as relações entre a pessoa com diabetes e os demais familiares, e também como se dão as relações da família com outros recursos que compõem a rede de apoio dentro da comunidade. Assim como o Genograma, o Ecomapa tem símbolos e tem linhas que definem a intensidade das relações, definem se existe conflito ou não, definem relações que são mais estreitas ou menos estreitas, e isso pode ser observado na figura de acordo com as diferentes inculações. Nessa figura podemos observar como se dá a relação de uma pessoa com diabetes, por exemplo, com diversos, diversas instituições ou pessoas da comunidade, ou mesmo da família. Então, temos a escola, o posto de saúde, amigos, avó paterna, família materna, mãe, pai, enfim, o Ecomapa faz essa representação gráfica de como se dão as relações da pessoa, não só com seus familiares, mas também com as instituições ou entidades que fazem parte da comunidade e podem servir como rede de apoio.